Não sei pra vocês, mas pra mim o ano passou voando. Carnaval, Páscoa e de repente, chegou o Natal. Época que pra muitas pessoas significa família reunida, casa cheia e claro, uma decoração especial. É clima de Natal. Por isso, eu vim aqui pra dar algumas dicas pra vocês de decoração. E um dos símbolos dessa época, quando o assunto é decoração, são as árvores de Natal. O difícil é saber qual a sequência dos materiais e como deixar ela bonita, sem deixar aquele clima de carnaval. Pra isso, tá aqui a Andréia, que é decoradora e vai dar algumas dicas pra gente. Andréia do céu, tô vendo já vários materiais aqui, né? E tem uma dúvida, que eu tenho certeza que quem tá em casa também tem. É a questão do pisca-pisca. A sequência, ele é por último ou ele é já de cara, já coloca ele? Não, o pisca-pisca é o primeiro passo que a gente faz pra uma árvore é colocar o pisca. Então, pisca, a primeira coisa é ele, mas mais dentro do pinheiro mesmo, tá? Ah, então tá aí uma dica bem importante. Primeiro o pisca-pisca, depois? Aí a gente vem com os laços, então a gente vai usar a própria haste do pinheiro, tá? A gente vai colocar ele aqui. Tem uma quantidade, assim, mínima de laços? Pode colocar bastante ou fica estranho muito o laço? Não, assim, ó, depende do tamanho do pinheiro. Pra um de 2 e 10, a gente coloca mais ou menos os 18 laços. Sempre separados, tá? E no caso de um pinheiro como esse aqui, que tem um tamanho um pouco mais, que o pessoal utiliza mais nesse tamanho? Sim, um pinheiro de 100, mais ou menos, na faixa de 8 laços menores. São os laços pequenos, né? Então esse a gente usa pra esse tamanho de árvore. Então tem que cuidar sempre da proporção do laço, gente. Quanto maior a árvore, maior o laço. Vamos pro próximo. Vem as bolas. Então as bolas, sempre utilizando o galho do pinheiro, tá? E aqui mesmo você vai fazer isso aqui. O próprio galho vai segurar a bola, vai segurar o laço e vai segurar o pisca. Tá? Então esse aqui seria o principal. Agora a gente vai entrar com os galhos, que são flores. Você pode escolher os galhos, né? Eu escolhi esse. Então a gente vai usar isso aqui e com a própria haste você vai segurar ele. E no caso dos galhos, qual a quantidade? Pra uma árvore de 2 e 10, a gente usa de 20, mais ou menos 20 flores, né? Daí só flores. Porque depois vem outros galhos que a gente coloca, que são umas peças que a gente usa pra colocar junto, tá? Então isso aqui a gente faz como se fosse uma colocação, tá? Feito isso, é só ir alternando os enfeites. Um outro elemento que tá bem em alta são os bichinhos. Quem tem criança, né? Gosta muito de bichinhos. Então isso aqui é uma opção pra uma árvore nevada. Que tá bem em alta, tá? A árvore nevada tá bem em alta. Então a mesma coisa, a gente vai colocar ela aqui, utilizando a haste. E você vai poder utilizar eles assim, sempre utilizando a haste do pinheiro. Só tem que ter uma noção ali da sequência pra não ficar muito estranho, né? Porque às vezes fica um pouco demais, né? Tem que também colocar ali, não pode ser nem muito nem pouco, né? Sim, não pode ser. Tem que cuidar com que tu mistura também, né? Tipo a nevada. Então vamos trabalhar uma fita mais neutra, os bichinhos, flores vermelha, bola. Tem esse negócio de flores combinando com laços pra não ficar uma coisa meio carnaval, meio muito misturado, tá? Uma ideia interessante é você pendurar fotos da sua família e amigos na árvore. Você vai pegar aqui, você vai botar aqui, aí você vai pegar ele aqui. Ai que legal! Você pode colocar a foto do vovô, da vovó, sabe? Aproveitar bem, trabalhar bem elas e deixar elas bem em evidência. E daí também vai dar criatividade de vocês aí de casa, se quer colocar fotos, se quer colocar mensagem. Tem que realmente ousar, porque é uma época muito bacana, uma época de família, né? Isso, família. Andréia, muito obrigada pelas dicas, tenho certeza que vocês aí de casa gostaram. E eu tenho um desafio, manda pra gente a foto do seu pinheiro de Natal, que eu quero saber como é que tá a decoração aí na sua casa, tá bom? Manda pra gente, vai fazendo, manda pro nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui que eu também quero descobrir outras árvores pra vocês aí de casa se inspirarem. Vamos olhar! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air